Salutações! Estas são lecturas que procuram-se Quientia. Em continuação da anterior lectura, vejamos de nomes adjetivos terminados com ansial ou encial, derivados de ânsia ou encia, sem recordar de seus causadores. Curemos esta fundamental composição vocabular. Potente significa que pode. Se queremos deste derivar condição, necessitamos sufixar IA. Assim, condição potente seja potentia, que, já sabemos, da anterior lectura, por dificuldade de locução, foi corrupto em potência. Com estes, já havemos nome adjetivo e nome substantivo. Claro, estes dois nomes porque causa fabricamos potencial, que queremos significar. Assim, a nós parece potencial ser nome adjetivo e nome substantivo. Mas, se nome adjetivo, quanto pode ele dever o modo de diferir de potente? E, se nome substantivo, quanto pode ele dever o modo de diferir de potência? Seja ridícula esta fabricação. Algo potencial seja algo que pode, algo potente, ou em tempos significamos algo possível, quando potencialmente queremos possivelmente. Potencial seja potência, ou vulgar uso de poder, ou em tempos possibilidade. Simil a potencial, havemos aberrante credencial. Mas quantas mentes sabem que significa este vocábulo? De formas corretas, creder, credente, credentia, crédito, creditor, havemos crer, crente, crença, e credença, e credência, crédito, credor. Credo, quanto a dissonância, e creder significa pôr coração. Muito sucede com credencial, significarmos crédito ou dador de crédito. Em fim de verbo sustar, corrupção de substar, significa subsistir. Nosso sensor dicionário ignora substante, percebe de substância, pior substância, e assim fabrica substancial. Ajamos-se quientia e elejamos corretas formas.